Tá fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer o melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Tá fazendo o possível ou o melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer o melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que tá na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola, que tinha boletim escrito, o pai olhava seis em português, cinco e meio em matemática, quatro em história. Pai, deu pra passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida, isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo. Mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Exemplo. Minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo na casa dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ela olha pra mim, cinco da tarde, e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, que eu vou fazer um negócio pra você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em cinco minutos aparece uma coisa pra eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina e com azeite e sal em cima, mais nada. E eu, com a fome que eu tô naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz? Faz um agarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em quatro, em cinco. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém. Quem aqui conhece sabe. Na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique. Casa de barro com madeira trançada. Entrava na casa, chão de terra. Terra. Tudo varrido. Tudo varrido. Capricho. Ah, mas o chão já ia de terra. Capricho. Fazer o melhor na condição que tem. Enquanto não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Pra não ser medíocre. Pedi aí eu pra tomar um gole d'água na roça. A mulher corria pegar uma canequinha. Daquela de alumínio, toda amassada. Aliás. Vou salvar aí em volta. Ah, mas já é pobre mesmo. Epa. Pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre, limpinho não é. E tem gente que é pobre, não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça, tem roupa de ver, Deus. Pra igreja. Pode não. Roupa não é nova. Às vezes tem remendo. Mas tá limpinha. Foi no sol pra coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal. Teto caindo. Água escorrendo. Culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha. As cadeiras em ordem. Velhinhas, mas... Florzinha. Sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às três e meia da manhã, algumas pessoas acordam, pegam dois, três ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate. Ou para o bobeiro ou para o salário. Passou o dia tirando o gênio do meio de ferragem. Para ganhar no fim do mês, três e duzentos, três e quatrocentos. Já imaginou? O que ele faz ali? Melhor. Se você perguntar para ele, por que ele faz? Ele falou, porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura. Ou eu não tenho material de estrutura. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu conheço professor e professora, que é a minha área de rede pública do estado e da prefeitura, que tem uma carência imensa de material. E faz um trabalho magnífico, porque faz o melhor naquela condição. Enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação. Em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui é assim, eu faço o que eu posso. Por isso cautela. Quero aproveitar agora esses teus treze minutos de desespero. Para pensar um pouco uma ideia dentro disso. Para a vida ter propósito. Para você e eu não temos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta por ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil. Mesmo que eu creio. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil. Obrigado. 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 Obrigado.